Fala pessoal, junto beleza? Tudo bem com vocês? Vamos montar um computador hoje, eu já quero aquele teu like, deixa um comentário que fortalece demais e vai ser um computador com algumas peças, um computador que nós vamos usar no nosso dia a dia, que vai aparecer muitas vezes aqui no canal ou no nosso Instagram também, quem não segue, segue lá, tá? E o apoio de algumas marcas novas que vocês tanto estavam pedindo para vir para o canal aconteceu, uma delas é a Red Dragon, então olha, mas nem muitos produtos Red Dragon que vocês estavam de gabinete, todos já chegou o primeiro, uma novidade deles tá? Novidade para mim aqui, mas eu sei que já está na internet para vender, né? Mas para mim a novidade que é o Dynamic, até vou ter que colar agora que eu esqueci o Dynamic Mini, tá? Branco, um gabinete bem diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui, vou mostrar alguns detalhes dele, então fica aqui no vídeo, tá? Placa de vídeo, vão deixar uma RTX 3060 Ti, que é a Founders Edition, essa aqui é aquela de colecionador, poucas pessoas tentam, vão usar essa aqui só para os tentarem no vídeo, né? Mas como ela vai ser uma bancada e vai ser de captura, provavelmente vai ser uma plaquinha depois mais simples, mas agora no vídeo eu vou deixar uma bonitona aqui, tá? Placa-mãe também, peguei um processador de décima geração que nós tínhamos jogado lá no nosso esconderijo, ficou guardado no 10400 CF um SSD de 480 GB, vai só para as capturas e tal, depois já vai para outro SSD para outro backup e 32 GB de memória Zadac, 3600 MHz, que não vai ser usado em 3600 MHz, mas compramos por quê? Por que comprou ser 3600 MHz e vai ser usado, Jonathan? Porque estava mais barato que 3200, que 2.666, então a gente comprou essa, a gente seta na frequência que o processador comporta então, melhor ter mais do que menos e pagando menos, menos por mais, praticamente foi isso, né? Mais frequência por menos preço? Show, compramos, tá? E estava barato essa demória, e se tiver essa promoção de novo eu vou comprar mais uns 10 kits Conheça a GVGmon, a nossa nova parceira aqui no canal Na GVGmon você consegue comprar a sua chave de Windows 10, Windows 11 ou Office basta você clicar no link da descrição, escolher o seu produto, utilizar o nosso cupom exclusivo CPGM que o Windows 10 Pro de 21 dólares vai para 16 dólares Após fazer o seu pagamento, basta pegar a sua chave no site, entrar com o comando SLUI no menu iniciar colar a sua chave e ativar o seu Windows Aproveite que o dólar está em baixa e desfrute dessa mega promoção Fonte vai ter aqui a XPG de 850, está aqui atrás o caixinho dela, não está escondido 850, 80 plus gold, já está com os cabos prontos, que nós estávamos usando em outra bancada Então eu arranquei ela de lá, e lá vou botar uma de mil, e lá vai ser mais útil, fonte melhor do que aqui Para esse PC até uma de 500 estava bom, mas a gente não tem, então vai ter que ser essa, entendeu? Que problema ruim, né? Eu tenho uma de 850, tá ligado? E o watercooler para resfriar o processador, como nós estamos com um problemão grande Esse problema, tem outro problema grande que vocês provavelmente queriam ter Nós não temos cooler box na Intel mais Que tristeza A gente jogou fora na mudança E agora não tem cooler box Então o que a gente vai fazer é botar o Gandias Xione 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 M2 240 O watercooler de 240mm com RGB, já vem controladora junto Compatível com todas as placas-mães aqui que você interessa MSI, ASRock, BioStar, RGB Fusion 10GB E ASUS Então todas as placas-mães você pode controlar ele, tá? Fica bonitão Nova marca também pelo canal, a Gandias Vamos ver se esse watercooler, como é que ele vai ser na prática aqui para nós, tá? Eu já tirei da caixa para facilitar Para dar uma ilustrada para vocês aqui no vídeo, ó Vem o fã Então ele fica todo RGB na volta, tem um negócio de luzinha E eu estava olhando o custo desse watercooler É um preço bem bacana Quem quer um watercooler, aí digamos, com um custo legal Que não seja caro para botar no seu PC Tá aqui Não vou falar custo-benefício porque eu não testei ele ainda, né? Então não sei se ele é bom ou não Estou mostrando aqui a estética do produto Vamos derreter Vamos derreter ele, tá? Aqui, ó Fica com LED também em cima A mangueira dele é aquela eslivadinha, bonitinha Radiadora aqui está ok Show, não tem muito o que eu mostrar aqui Vem outro fãzinho junto Tá? Como ele é duplo, né? Dois fãs E aqui todos os acessórios para montagem Que é a parte mais legal de parafusos e tudo mais Que tem para todas as LGA possíveis que tu precisar aqui Intel, AMD Se não tiver alguma compatível daqui a pouco Ah, não vem para a M5 Aí você entra em contato com eles lá no Instagram Ou vê o suporte deles Vê se é compatível Se esse watercooler é compatível com a M5 Você solicita o kit para eles Se não for compatível Eles não vão ter o kit para te enviar Porque daqui a pouco Tem algumas marcas Alguns modelos Que não são compatíveis com novas plataformas Então não vai ter como te enviar Mas qualquer coisa Chama eles no suporte lá, tá? E aqui vem a controladora com controle remoto Ah, né? Tem controle remoto no bagulho É, controladora, ó E vem uma, ó Ó o controlezinho Isso é caro? É uma controladora dessa, é caro Isso é caro, velho Não é barro? Vem uma controladora legal Para vários fãs Tanto pode ligar tudo na controladora Fica tudo bonitinho Tudo organizado os cabos E aqui o outro cabinho Tem que ligar na placa-mãe Se for compatível Nesse nosso caso aqui A nossa não tem compatível para RGB Não tem a conector RGB na placa-mãe Eu acho Eu acho que não tem Como ele não tem o controlador na placa-mãe Eu vou poder usar diretamente na controladora que vem com eles E deixar o RGB ativo Sacou? Se tua própria placa-mãe já tem a controladora Você liga diretamente na Liga na controladora aqui E liga o controlador com a placa-mãe Aí você sincroniza pelo software da placa-mãe Como não tem Eu vou usar esse aqui E vou poder ficar usando o controlezinho toda hora Para mudar de cor O André achou que tinha escapado Não escapou do RGB Tá? E vamos lá para o gabinete Que é uma coisa muito interessante Eu quero mostrar para vocês Esse novo gabinete aqui É um gabinete bem diferente Até a primeira impressão que eu tive dele Bem sinceramente para vocês É parecer um aquário Porque ele é todo de vidro E ele é pesado? E é pesadão Pesado Lateral de vidro, tá? Esse aqui é um gabinete Que a Red Dragon fez em parceria com a Lee & Lee Eu acho que vocês aí de casa conhecem muito bem, né? Pesado É ruim de mexer isso aqui É pesado Não parece Ele tem também na cor preta Também tem a opção de cor preta Nós pedimos a branca Vem essa aqui, ó Parte de cima Deixa eu cuidar o vidro aqui Tá, tá preso Ó Eu já desmontei ele As partes de cima Ele é todo metal Todo metalzão mesmo Dá para pôr o radiador duplo em cima Na frente Bem de boa Tampa lateral de vidro dele Depois tu tem que tirar a parte superior Essa parte superior que eu tirei Tu tem que remover ela para tirar a tampa lateral de vidro Então ela dá o suporte ali Que ela tem um encaixezinho E a lateral de vidro é bem fácil para tirar Depois tu tirou a parte superior Só Puxa E saiu A lateral de vidro feita Tinha removido com sucesso O espaço interno dele É um espaço interno de um Ali diz mini Mas eu acho que é tipo um midi tower Algumas placas mães Você tem que ter cuidado Se vai dar certo aqui Então consulta Qual placa mãe Ele é compatível Nesse caso Nós vamos montar Que vai de boa Vou ilustrar para vocês Essa aqui é uma B alguma coisa Não tem? Poxa A B460 Uma B460 Ó Bota aí André Vai de boa Acho né Ó Vai de boa aí Ilustrando para você bem tranquilo Ele não vem com nenhum fã de fábrica Então você pode comprar os fãs separados Mas não vem nenhum junto Você pode pôr um fã traseiro Aqui você pode pôr fã também Nessa parte aqui Ou pôr o water cooler aqui Parte de cima também E vamos virando Aqui tem 5 baia de expansões Tá É um gabinetezinho um pouco menor Que é só 5 Como você não bastasse Mas tem 5 baia de expansões Parte de trás dele também É toda furadinha Então para entrar o ar E tudo mais Vamos ver se tem filtro de poeira Parte de trás Não lembro de ter aberto Eu só gosto de abrir Parte do vidro Que normalmente eu quebro Então eu gosto de abrir Ah aqui ó Parte de trás Não tem filtro de poeira aqui Tá Mas também é um metal Uma chapa bem grossa Bem pesada Tá Parte de HD Ele é totalmente Ele é bem desmontável Tá É um gabinete Você vai ter que desmontar Ele todo praticamente para montar Os HDs ficam aqui Ela é toda furada E não fica bamba É Ela é bem rígida O HD fica aqui Tu remove essa chapinha aqui E puxa aqui ó Engato o HD Eu já vou tirar esse aqui Esse aqui eu vou precisar para montagem Aqui Todos os parafusos Tudo que vai precisar para montagem O PC vem aqui dentro Bota aqui o HD Agora estou de lado aqui Está meio ruim Aí ó Vai de boa Tá Engatou Engatou Depois tu fecha ela aqui Só encaixa aqui E fecha de novo aqui Com o parafuso Foi Tá Parte aqui também para remover Ele é todo com o parafuso Lá de trás Todo parafuso de dedo Todos ó De metal e dedo Fácil de abrir Bem de boa Vem o manual junto Que eu não mostrei para vocês O manualzinho junto Fonte vai aqui Fonte vai nesse espaço aqui Então ela vai deitada Não vai convencional Quando o monumento enfia ela aqui Ela vai ficar assim A fonte Então tem muito que eu falar Parte de SSDs Eu acho que é tudo atrás Dá para pôr um SSD atrás Se for SSD SATA Atrás aqui Tá mais certo Acho que é dois Dois né Um aqui e um aqui né Dois né Dois SSDs Um aqui e um aqui O SATA normal Mas NMV hoje está muito mais barato Então pode usar na própria Placa mãe Fica muito mais fácil E montagem também Fica mais clean Já estou dando a dica Já estou dando a dica Tá Aqui é tudo com Borrachinha Então para passar os cabos Vai ficar bonitinho Escondido Passa os cabos por aqui Aqui pode pôr watercooler Ou fã Quem gosta de pôr fã Tem bastante opções É para pôr fã aqui embaixo Também Parte de baixo Com muitos RGBs Aqui Deixa eu ver Como é que eu tiro Isso aqui embaixo Agora Só puxar pela frente Aqui tem o filtro De poeira embaixo Só dá um plequezinho Aqui e puxa Filtro de poeira Parte de baixo Ah quero ver Tu acertar agora Não vou acertar Parte da frente O vidro sai também Só puxar aqui Que ele sai Sai o vidro também Então na hora da montagem Eu aconselho você Tirar os dois vidros Porque quando ele Vai estar mexendo Aqui tu bate Cai Tira tudo Já vou deixar fora Porque eu vou montar Um PC aqui nele Então já vou deixar fora Acho que é isso aí Gabinete bacana Diferente do que tem USB em cima dos USBs Em cima tem um detalhe bacana Aqui tem essa USB tipo C USB tipo C Dos USBs 3.0 Botão de power Botão de microfone Bem bacana Gabinete diferente Do design atual Que a gente está Dos últimos designs Que a gente recebeu Bem diferente Com vidro e tudo mais E acho que vai ficar bem bacana Na nossa bancada ali Como um setup de gravações Então bora montar agora Depois conversamos Um pouquinho E vamos ver o resultado final Bom pessoal Concluída a montagem Desse computador Eu comecei com ele Virado de propósito Para vocês verem Como fica a montagem atrás Fica bonito Mas tem que ter Uns cuidados Com que Os cabos Tu só tem esse espaço Aqui Para esconder eles atrás Eu usei uma fonte Não modular Já na montagem Por causa disso Então pode Mostrar bem Para vocês Como fica E mesmo assim Ficou bem clean Essa aqui é a controladora Que vem junto Com o water cooler Da Gandias Então tu liga Todos os cabinhos Nele aqui E fica tudo perfeito E vamos virar ele agora Que vocês querem ver Para ser montado Vocês gostam de ver atrás Depois vocês vão tentar Montar igual E não vão conseguir Eu tenho certeza disso Mas Estou mostrando um pouco Para vocês Tem que ser AT Para botar os cabos Todos aqui Que sobrem Excelentes das montagens Se usar uma fonte modular Obviamente fica muito melhor Show Ficou top Montagem Vou ligar ele agora Para vocês verem Olha só que lindo Maravilhoso Ficou bem RGB Bem como o André gosta Esse vai ser nosso PC De capturas De gravação E tudo mais Aqui no canal E um detalhe importante O gabinete O gabinete não O water cooler Vem com o controle Remoto Quem gosta de mudar Aqui direto A gente vai apertando Mudando Vem de boa Deixa no modo Ficar piscando Então tudo com Water cooler Da Gandias 240 Esse water cooler Que o pessoal fala Que tem um custo-benefício Muito interessante Então agora Nós vamos ver ele Na prática Em ação Porque esse PC Vai trabalhar Praticamente 8 a 10 horas Por dia Então vai ser Bem usadinho E o detalhe Que eu não coloquei No PC Mas depois eu vou colocar É a placa de captura Da Elgato A 4K60 Pro Que é a nossa placa De captura Que eu vou colocar Aqui embaixo Vai aqui nesse slot Embaixo A placa de vídeo Eu só não coloquei Para vocês poderem Ver ela certinho Aqui E computar O patrocínio Por isso que eu estou falando É para o gato Ver que a gente Está usando ela Aqui Está aqui Aqui é o gato Essa plaquinha Também vai trabalhar Mais do que nunca Agora Então é isso aí Sobre o gabinete O que eu posso falar Do dinâmico Da Red Dragon Acertei? Está ali o gabinete Acertei Cara O gabinete Muito bem construído Teve detalhes Aqui que a gente Comentou Que poderia ter sido Digamos Se tivesse poupar Grana Fazer um gabinete Um pouco mais simples Teria muita margem Para isso A questão dos parafusos Que é dele todo de metal Normalmente vem de plástico Então é um gabinete Com uma construção Muito top mesmo Acabamento Dele diferenciado Tem um espaço Para botar fuz Embaixo Fuz em cima A montagem dele Ficou bem bacana Um detalhe Tem que se ater Se for comprar Esse gabinete É a questão da placa mãe Dependendo da placa mãe Que tu for comprar Aqui na gente Tem uma X670E Não dava nesse gabinete Então toma cuidado Com o tamanho Toma cuidado Com essa questão Mas 99% dos computadores Que vocês vão usar Em casa Com esse gabinete Vai tranquilo Mas fica sob observação Aqui não Que tu compra o gabinete Com uma placa mãe Que não cabe no teu gabinete Então toma cuidado Com isso Montagem Bem fácil de fazer Tem filtro de poeira Embaixo E a construção Surpreendeu bastante Por ser o primeiro produto Da Red Dragon Que eu peguei na mão De gabinete deles A gente nunca teve contato Com nenhuma marca Nenhuma vez O produto deles Surpreendeu mesmo É uma construção Perfeita Sólida Bonitas USB Os acabamentos Tu vê que é um gabinete Bem acabado O vidro encaixa certinho Exatamente O vidro temperado Então pra te tirar A parte da frente do vidro Tem que tirar a parte de cima Então é tudo encaixadinho Tudo bem bacana mesmo Então deixa aquele teu like Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Tu já tem esse gabinete Tem algum parecido Algum tipo Comenta aqui embaixo Dê sua opinião Que o feedback de vocês De casa Conta demais Com relação ao watercooler Também Que a gente já usa Que eu sei que já Tem muitas pessoas Que tem esse watercooler Deixe teu feedback Pra nós Nós vamos testar ele agora Direto Diretaço Esse aqui vai ficar ligado E se bobear Trabalhar 24 horas por dia Esse aqui Então é assim Um grande abraço Nos anos de breve Se inscreva no canal Para não perder nenhum vídeo Valeu gato Obrigado pelo patrocínio